Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos aí nesta sexta-feira para atualizar informações do Internacional. Dia bastante movimentado quanto a chegadas, saídas e também quanto ao futuro do Internacional. Afinal, Tyson já está em Porto Alegre, se apresenta hoje a partir do meio-dia com transmissão do Vozes do Gigante. E também o Inter conhece o seu caminho na Copa do Brasil 2021, também com transmissão do Vozes do Gigante. Vou contar tudo isso para vocês, mais um pouquinho de informação sobre negociações, chegadas, saídas e também projetar o jogo de amanhã contra o Esportivo no Estádio Beira-Rio, a última rodada da fase classificatória do Campeonato Estadual. Vamos começar pelo melhor, né? Vamos começar com o Tyson. O Tyson chegou ontem em Porto Alegre, por volta da meia-noite, já está na capital gaúcha, se apresenta hoje, pela manhã, no CT Parque Gigante, onde fará o seu primeiro treino, né? Uma corrida, muito possivelmente, alguma coisa de exame médico, para aí sim ser integrado ao time principal do Internacional. Hoje é sexta-feira, né? Hoje faz esse treino, amanhã deve treinar já alguma coisa no campo, domingo também, segunda e a terça tem o jogo contra o Deportivo Tátira. Ele já foi registrado no BID da CBF, já está ok, tudo regularizado, então depende agora mesmo do Miguel Ano Ramírez e da situação clínica que ele estiver. Se ele não estiver 100% fisicamente, talvez não estreie na terça-feira. E eu estou projetando a data mais viável Inter e Olímpia, no dia 5 de maio, no Estádio Beira Rio. Mas também tem a possibilidade dele ficar no banco contra o Tátira já na terça-feira e jogar alguns minutos, né? Que seja. Ele se apresenta hoje, como eu disse, meio-dia na sala de imprensa do Estádio Beira Rio, né? Com o presidente, né? Todo mundo dando as boas-vindas ao maior reforço da temporada de 2021. Assinou até o final de 2022, dois anos de contrato e, como eu disse, chega para reforçar o Inter neste primeiro momento na Copa Libertadores, já que as inscrições estão fechadas no Campeonato Gaúcho, por exemplo. Hoje também tem o sorteio da Copa do Brasil. O Inter vai descobrir o seu adversário na terceira fase, né? O Inter entra como um dos participantes da Libertadores da América e está no pote 1. Pode pegar no pote 2, né? Deixei tudo anotado aqui para não esquecer, tá? 4 de julho do Piauí, Atlético Goianiense, ABC, Havaí, Criciúma, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Curitiba, CRB, Fortaleza, Juais Eirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e também o Vitória da Bahia. Então, são times bem acessíveis, né? O mais difícil aqui mesmo seria o Red Bull Bragantino. Fora isso, o Inter tem condições de passar com maior tranquilidade, né? O Bragantino que acabou dando imensas dificuldades ao Inter no ano passado, né? Especialmente aqui no Beira Rio, na vitória por 2x1, naquele jeito sofrido que o Inter teve que vencer. Dá o like no vídeo, hein? Estou vendo que tu não deu o like ainda? Então, dá o like, te inscreve no canal. Estamos chegando a 80 mil seguidores por aqui com a ajuda de vocês. Então, vocês precisam seguir me ajudando para a gente bater essa marca muito importante aqui para o canal. Deixa eu falar para vocês outra coisa sobre as negociações do Internacional. Muita gente tem me perguntado sobre o Patrick, sobre o Lindoso, algumas saídas e chegadas. O que está acontecendo? O Lindoso faz parte de alguns jogadores que estão fora dos planos do Internacional. Ah, mas ele está sendo relacionado ainda. Isso faz parte da negociação. Colocar o cara na vitrine para ser negociado. A última informação que eu tive sobre o Lindoso é que ele interessa ao Esporte Recife. Vi uma declaração do Milton Bivar, presidente do Esporte, acho que foi ao Gabriel Lemos, né? Falando que há um interesse no Rodrigo Lindoso, mas o grande problema é que ele ganha muito. Ele é um jogador que tem um alto salário e que não está adequado ao padrão do Esporte Recife. Então, enquanto não baixar o salário, vai ser difícil deixar o Internacional. Mas tem essa possibilidade. Assim como tinha do Marcos Guilherme sair, o Inter liberou ele para ir ao Fortaleza. Ele acabou declinando por conta da proposta salarial. Patrick pode assinar um pré-contrato em dois meses. Ou seja, pode sair sem custo nenhum do Berahil em dois meses assinando o contrato para deixar o clube no final do ano. Isso faz com que o mercado procure mais e que o Inter perca um pouco do poder de barganha para negociar este jogador. O Palmeiras tem interesse nele, né? Só que o que o Palmeiras quer? O Palmeiras quer trocar jogadores. Chegou a oferecer o Felipe Mello ao Internacional, o Inter quer a multa. Ou algum valor em dinheiro um pouco mais alto para que possa negociar o Patrick. Isso está acontecendo, não significa que está fora dos planos, mas neste momento o Inter observa como se posiciona o mercado para negociar jogadores. E está trazendo dois jogadores, né? Já falei aqui para vocês. Juan Cuesta, confirmado ontem pelo Independiente Medellín, a sua chegada. E também o Santiago Cartagena. Esse eu vou pedir para que vocês anotem com mais carinho. Porque esse pode ser o 5 que a gente tanto fala, né? O Inter vai contratar um camiseta 5. Pode ser o Santiago Cartagena, jogador do Nacional de Montevidéu. Jogador que tem uma característica de camiseta 5, mas que sai bastante para o jogo. Ele chega inicialmente para o Sub-20, mas o Inter planeja lapidar ele de forma mais rápida para que a transição não seja tão demorada ao time profissional do Internacional. Então Santiago Cartagena, Juan Cuesta fecham o elenco do Sub-20 barra profissional neste primeiro momento. E para que em agosto, com a janela aberta, com o fluxo de caixa maior, com as cotas de televisão e também vendas de jogadores, o Inter consiga ir mais firme ao mercado quando abrir a janela internacional. Beleza? Vocês viram, né? Estou fardado de Inter Store hoje. Camiseta Retro de 75. Relógio também lá da Inter Store. Então tu vai chamar eles aqui no WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês comprarem os produtos licenciados do Colorado. Não esquece de deixar o teu comentário sobre o sorteio da Copa do Brasil, sobre o Tyson, sobre negociações, sobre o time para sábado. Aliás, nem falei sobre isso, né? O Cuesta está suspenso. O Lucas Ribeiro tem um edema no joelho e não joga. E o Guerreiro deve seguir fora. O Camiseta talvez coloque alguns outros jogadores com pouca minutagem para jogar no sábado. No caso aí do Pedro Henrique, zagueiro e de outros atletas como o Lucas Ramos daqui a pouco. Então vamos ver o que pensa o Espanhol para esse jogo do final de semana. Agora sim, deixa o comentário. Não esquece do like. Se inscreve aí no canal. E nos vemos daqui a pouquinho no Voz do Gigante com a apresentação oficial do Tyson e também o sorteio da Copa do Brasil. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!